Parabéns aí ao doutor Gustavo, aos vereadores, aos secretários, enfim, a todos que colaboraram direto ou indiretamente para a realização dessa grande obra aqui. Parabéns principalmente aos moradores, aos moradores aqui do bairro, que são os grandes beneficiados por todo esse trabalho. Vamos lá, inaugurando oficialmente o Tom Aponte, e vamos seguir para a próxima inauguração. Muito obrigado a todos vocês. Agora a solta clara, né? É, a solta clara, inauguração da ponte também, mano. Vamos seguindo em frente, vamos nessa. O que carrega do peito a esperança que nunca sapienza muito no tabu Eu tenho amor e orgulho dentro do coração A cidade segue no rumo seguro E se pega no vale, está em todos os rios Quem chega aqui quer ficar Quem vai embora sem saudade Nesse chão plantei meu futuro Segura meu corpo, segura, é a minha cidade Crise nem se segue em frente O senhor é persistente, não é isso? Persistente, Carlos. Quando a gente quer, a gente faz. Em dez meses de governo, zeramos as fontes de madeira em nosso município. Construímos aqui lá em Descauídeo, acesso da rua de Guimarães e a outra município de saúde já está dada a ordem de lei. Não foi construída isso, porque apenas nós temos este acesso, enquanto esta ponte estava sendo construída. Agora vamos para o povoado Santa Clara, ver o povoado do município para receber uma ponte concreta, totalmente nova, garantindo acessibilidade aos nossos desvelenses. 27 anos de idade, emancipação política, quem ganha o povo, muitas obras, muito trabalho. Muito desenvolvimento, muito desenvolvimento, muito desenvolvimento. Muito obrigado. Mais uma ponte inaugurada.